O programa a seguir é livre para todos os públicos. Ai pessoal, será que ainda falta muito? Eu acho que eu não vou aguentar, eu tô com muita sede. Ah, parece que tem umas pessoas ali em cima. Ai, 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 tem alguém aqui? Me ajuda. O que é isso? Que fantasma. Ai, a minha barriga tá doendo, eu tô com fome, com sede. Precisamos encontrar mais água, porque a minha já acabou tudo. O que é isso? Tem alguém vindo. Um soldado. Ai, eu vou lutar até o fim. Ah, pera que ele é muito forte. É um moço de pedra. Ai, tá vindo outro. Está vindo outros. Ai, eu vou me recuperar, pessoal. Espera. Nossa. Aí. Aí. Perfeito. Muito bom. Pessoal. Pessoal. O que? Eu acho que é água. Eu acho que é água. 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 Água, finalmente água. Finalmente água. Ah, finalmente água. Ah, que maravilha. Gente, gente, gente. É uma miragem. Não, é uma miragem. Tem um baú aqui. Olha só. Olha, comida. Comida. Olha, aqui aparentemente tem algumas frutas nessas árvores. Será que elas são comestíveis também? É, parece que sim. E pelo que eu estou vendo, isso aqui parece ser um templo. Olha só. Aonde, aonde, Rafa? Será que finalmente as nossas escavações chegaram ao fim? Estou tomando um pouquinho de água. Olha, tem... O lodo, cuidado. Deserto. Ah, ele está vindo. Ele está vindo. Cuidado, gente. Ah, isso. Muito bem. Vamos entrar aqui. Mas e se isso aqui for de alguma múmia ou de algum faraó? Pode ser meio perigoso. Eu não lembro de ter visto ninguém falar sobre isso nas nossas pesquisas. Vai com calma. Vamos ver se vai ter a entrada. Aqui é a entrada. Tomem cuidado. Ai, tem alguém ali, tem alguém ali. Está trancado. Está trancado. Ah, eu já sei. Eu tenho uma ideia. Eu tenho aqui na minha mão três ferros. Então a gente poderia pegar aquela madeira. Vamos lá, então. Vamos tentar fazer alguma picareta. Espera, espera, pessoal. Enquanto um quebra o outro, fica aqui olhando. Ai, cuidado a pouco. Olha o saqueador. Cuidado. Atrás de vocês. Atrás de vocês. Aonde, onde, onde, onde? Nossa, tem mais um soldado de pedra. Ai, cuidado, cuidado. Cuidado. E? Aí. Pronto. Ah, pronto, pronto, pronto. Pegou a madeira? Eu não peguei. O López pegou. Tá, vamos fazer aqui, então, uma picareta. Eu fiz também. Nossa. Pessoal, olha o tamanho desse templo. Ele é gigante. Ele é muito grande mesmo. E tem muita gente aqui fora. Eu vou quebrar a parede. Quebrei. Cuidado. Ai, cuidado, cuidado, cuidado. Tá, ela se foi, ela se foi. Está cheio de guerreiros lá dentro, gente. Cuidado. Onde, deixa eu ver. Onde? Ele está vindo. Cuidado. Ele está vindo, ele está vindo. Pera, será que? Será que eles vão atacar a gente? Vai, 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 vai. Ele é do mal, ele é do mal. Calma. Vai, vai. Nossa, está cheio de bandidos aqui dentro. Será que tem algum tesouro? E tem muita coisa aqui. Parece que tem um tesouro. Vamos, 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 pessoal. Vamos. Nossa, tem arqueiros. Ai, tem muitos arqueiros. Eles são muito fortes. Eu também tenho arco. Ai, eu vou me proteger, vou me proteger. Vamos aí. Ai, deixa eu vir para trás. Ai, ai, ele está vindo aqui. Boa, Lopers, boa. Cuidado, eu vou te proteger. Espera, Apu, tem alguns soldados. Apu, você conseguiu alguma coisa? Aqui, pessoal, eles caíram numa armadilha. Eles caíram na areia movediça. Ah, muito bom. Apu, você conseguiu alguma coisa pelo que eu vi? Eu consegui a bandagem. Na verdade, é uma túnica de um desses faraós. Uh, que legal. Olha, eu consegui. O que é isso? É parecida com a gente. Não vai ajudar muito, não. Olha, tem um capacete novo. É mais bonitinho. Cara, isso me parece ter uma biblioteca. Ou uma tumba. Será que é uma tumba? Será que tem algum tipo de baú? Alguma passagem secreta? Alguma alavanca? Dêem uma olhada em tudo, pessoal. Olha aqui. É que está tudo soterrado por areia. Vejam só. Aqui tem algumas estantes. Pode ser que embaixo de toda essa areia tem alguma coisa. Vamos descobrir, então. Vamos cavar com a mão mesmo? Vamos. Não, eu acho que o ideal é a gente fazer alguma pá, gente. Eu acho que com a mão a gente vai demorar muito tempo e a gente pode acabar não encontrando nada. Olha só, olha só. A picareta não quebra esse bloco. Eu consegui fazer uma pá. Conseguiu, Loppers? Estou voltando aí para dentro. Tem muitas pessoas aqui fora. Tem mais saqueadores. Olha aqui. Eles estão entrando. São mais bandidos. Eu consegui trancar. Aí, perfeito. Eles não vão entrar aqui. Loppers, me empresta a pá que você conseguiu ou você só achou uma? Pode pegar. Eu acabei de fazer. Tenta quebrar, tenta quebrar. Você percebeu, Apu, que esse bloco não quebra? É um material muito resistente. Esses tijolos são muito, muito resistentes. Vocês já pararam para pensar como que isso foi construído? Porque esses tijolos devem ser extremamente pesados. Sim, mas se isso daqui é muito resistente é porque tem algo muito secreto aqui dentro. Ah, isso é muita verdade. Eu quero descobrir. Eu vou te ajudar, Apu. Eu vou te ajudar a quebrar aqui. Vem quebrando esse arenito enquanto eu vou tirando essa areia. Se a gente encontrar alguma coisa, toda a nossa pesquisa já vai ter valido a pena. Uma porta, uma alavanca, qualquer coisa já serve. É verdade. Aí, esse lado de cá... Vai tentando aí. Não me parece muita coisa. Ah, será que tem alguma coisa? Eu acho que não vai ter nada aqui pelo jeito. Pessoal, pessoal, pensem pela lógica. Se vocês estivessem explorando, ou melhor, construindo uma biblioteca gigante, onde vocês colocariam as coisas mais importantes. Eu colocaria no centro e no chão. Exatamente, Loppers. Eu colocaria no centro também. Então, pelos meus cálculos, esse deve ser o centro. É, deve ser por aqui. É, a gente vai acabar aqui. É. Será que tem alguma coisa aqui para trás? Opa, opa, tem uma tocha. Uma tocha. Mas eu acho que não vai ter nada, porque, olha aqui, parece ser um altar aqui no centro e tem esses negócios aqui, aqui, com mais livros. Ah, é verdade. Isso é verdade. Então, eu acho que é só uma biblioteca mesmo. Eu acho que talvez nós tenhamos que voltar para poder pegar mais equipamento e talvez a gente consiga quebrar esses tijolos, porque com essas picaretas normais, a gente não vai conseguir fazer sozinho. Não, não conseguimos. Mas o que vamos fazer? Porque está cheio de homens lá fora. Ah, eu estou vendo alguma coisa. Nossa, tem um monte de lobo do deserto. Cuidado, cuidado, Apu. Ah, tem um aqui escondido. Atrás. Onde? Aí. É. Toma cuidado. Mais lobo. Qual direção podemos seguir, Apu e Lopers? Ah, pelo que me parece, está começando a anoitecer, pessoal. Olha, em meio a essa tempestade de areia terrível, dá para ver o sol brilhando lá em cima. Ai, tem muita pessoa aqui, tem muita gente aqui, muitas múmias. Tem, tem uma múmia. São múmias de barro? O que é isso? Eu não sei. Quem será que construiu elas? Não faço a menor ideia, Rafael. Mas você já prestou atenção que isso só está aparecendo por causa dessa tempestade terrível? É, a gente precisa se proteger muito. Ah, eu vou acabar perdendo muita vida. Espera, espera, alguém me ajuda. Calma aí, Rafael. Deixa eu ajudar. Olha só, temos alguns saqueadores. Olha, ele tem uma espada muito boa. Ah, mas não veio. Olha o que eu consegui. O quê? Consegui. Olha essa espada. Eu quero, eu quero, eu quero. Ela é entre uma espada de ouro, Rafael. Ah, ela é melhor do que a nossa. Encontramos a nossa primeira fortuna. Uh, que legal. Eu acho que para o lado de cá, eu pensei em ter visto alguma coisa grandiosa. Talvez seja uma pirâmide. Está tudo muito escuro. Essa tempestade, eu mal consigo ver o que está na minha frente. Venho, venho, venho para esse lado. Eu acho que... Espera, pessoal. Podemos pegar aqui um pouco de carvão. Isso aqui parece ser carvão. Aonde? Aonde, Rafael? Para se caso ficar muito escuro, a gente faz algum tipo de lareira ou algo do tipo. É, é uma boa ideia, é uma boa ideia. Já peguei o suficiente. Eu vou fazer o seguinte. Enquanto vocês vão pegando esse carvão, eu vou... Olha aqui, pessoal. Tem mais. Olha para trás, Apu. Está ficando tudo escuro, tudo laranja. Olha isso. Nossa, está tudo vermelho. Meu Deus. Gente, eu acho melhor a gente correr e tentar encontrar algum abrigo. Olha o lobo. Corre. Para cá parece ser meio promissor. Vem, vem, vem. Sem contar que não tem tantos saqueadores para cima dessa duna. Corre, Apu, corre. Corre, corre. Tem muitos homens. Corre. Ah, o que será? Ah, eu quase caí. Nossa. Ah, toma cuidado que está bem difícil de enxergar. Eu não estou enxergando mais nada. Tem uma casa aqui. Parece ser uma casa. Pessoal, precisamos ficar juntos porque se alguém se separar é impossível se reunir novamente nessa tempestade. Aqui, pessoal. Aqui, pessoal. Tem um templo aqui. Aonde? Aonde? Aqui. Eu não estou enxergando. Será que é o mesmo? Esse não era o templo que a gente estava agora? Ah, pode ser que sim. Vamos andar aqui, então. Continuar reto. Olha. Eu acho que essa direção... Eu pensei em ter visto alguma coisa. Eu tenho quase certeza, pessoal. Ih, tem muitas pessoas aqui. Olha. Ah, eu estou com medo. Eu acho que enquanto essa tempestade não passar, esses monstros não vão sair da nossa cola. Eles não vão mesmo. Então, vem, Lopers. Não fica para trás, não. Vem, vem, vem. Temos que andar juntos porque é muito fácil se perder aqui. Nossa, está tudo muito escuro aqui. Ah, e tem um aqui. Tem muita gente nesse lado. Para onde você está indo, Apu? Você tem certeza da direção que você está seguindo? Olha o fantasma. Cuidado. Ah, e outro fantasma? Corre, corre. Corre, corre, corre. Para essa direção. Corre. Eu não tenho certeza de nada, mas... Aqui, aqui. Eu sabia que eu tinha visto. Olha o tamanho dessa pirâmide. Aonde? Ah, eu não estou enxergando. Aqui, aqui, Rafael. Ah, é aqui. E se nessa pirâmide tiver algum segredo ou, quem sabe, seja mais seguro, pelo menos, do que aqui fora. Vamos tentar entrar. A gente precisa escavar ela. Vamos escavar, pessoal. Vem, 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 vem. Vai. Eu vou do outro lado, então. O pior é que ela tem aquele mesmo material muito resistente da outra vez. Ah, eu não tenho nenhuma picareta. Me ajuda. Eu não vou conseguir ajudar, Gê. Eu não vou conseguir ajudar, pessoal. Não? O que está acontecendo? Vem para cá, Lopers. Desce aqui embaixo. Atrás, atrás. Ah, está tudo bem, Lopers. Você se machucou? Está tudo bem. Ah, ufa. Ainda bem. Pessoal, vamos armar um plano aqui. O que vamos fazer para poder entrar na pirâmide? Eu acho que, primeiro, a gente vai ter que escavar toda essa rocha que tem ao redor dela. Mas eu acho que essa pirâmide não tem entrada. Olha, não tem nada aqui fora. Eu tenho quase certeza que ela tem entrada, pessoal. O problema é encontrar ela. Pensa, pensa, pessoal. Tudo que a gente estudou, tudo, tudo, com certeza, deve fazer muito sentido, porque... Ah, então. A areia deixou a pirâmide soterrada. É, ainda mais depois dessa tempestade gigante que aconteceu. Olha só, vem cá, me sigam. Eu consegui achar o final de onde ela fica, olha. Tá, então eu acho que deve ser de algum outro lado, talvez desse lado de cá ou do outro. O problema é que sem uma picareta eu não vou conseguir ajudar vocês. Lopers, você não tem uma picareta? Hum, eu tenho uma aqui. Eu vou ajudar também. Isso, muito bem, pessoal. Vamos trabalhar juntos para conseguirmos entrar dentro da pirâmide. E aí, Lopers? Conseguiu achar a picareta? Sim, pode pegar uma para você também. Que perfeito, eu vou tentar... Eu acho que se cada um escavar de um dos lados da pirâmide, a chance de encontrar a passagem dela é muito maior, né? Isso é total verdade, faz muito sentido. E eu estou já dando contorno aqui. Tomara que eu consiga encontrar a entrada, pessoal. A minha picareta está no final. Pessoal, pessoal, encontrei, encontrei. Encontrou? Encontrei. Vem aqui, ó, eu sabia, eu sabia. Eu tinha lido isso em algum dos livros de pesquisa, eu tinha certeza. Aonde você está? Cadê, cadê? Aqui, ó, vem, vem para fora do túnel que vocês cavaram. Ah, aqui, cadê? Vem, aqui desse canto, olha só, tem uma entrada bem aqui. Só que está cheio de areia dentro. E provavelmente... Calma, Rafael, calma. O quê? Eu já estudei, eu já estudei sobre pirâmides e tem muitas armadilhas dentro. Exatamente o que eu ia falar, você sabe muito bem que deve ter muitas armadilhas. Ah, eu achei uma armadilha aqui, pessoal. Aonde, aonde? Bem aqui, isso aqui tem muita cara de ser uma armadilha, olha. É, eu acho que é bom você tomar cuidado. E se... Ai, pegou em mim, pegou em mim. Cuidado, cuidado. Ah, passou, passou. É a armadilha de fogo. Tá, o que a gente pode fazer? Eu acho que deve tentar desarmar ela, mas... E se... Está me parecendo um labirinto. E se nós bloqueássemos... Exatamente isso. Agora dá para passar. A porta por onde sai o fogo. É só ficarem olhando para o chão, pessoal. Ó, vamos olhar para o chão e coloca mais uma aqui. Pessoal, vocês têm lanternas aí? Não, não temos. Eu tenho... Eu tenho só uma tocha, Loppers, mas... Se você tiver mais, seria muito útil. Você tem madeira, Loppers? Eu tenho aqui. Me joga a madeira. Cuidado. Do lado de cá não tem nada, Rafa. É para o outro lado, então. Era para o lado que eu estava indo. Cuidado, cuidado. Tem madeira aqui na areia. Ah, espera. Deixa eu pegar aqui. Espera, Pú. Espera. Não vai sozinho, não. Sim, sim. Estou te esperando. Estou esperando, pessoal. Eu não vou sozinho, não. Imagina se tiver alguma múmia ou algum faraó, alguma coisa do gênero. Vai, vai, vai. Todo mundo pisa devagar, tá bom? Calma. Vê se tem alguma coisa aí. Toma cuidado, toma cuidado. Vai mais devagar. Calma aí. Tem dois caminhos novamente. Isso parece muito um labirinto. Eu vou escolher... Pessoal, e se a... O quê? O quê? E se a porta fechar? Isso foi uma armadilha. É verdade. Poderia acontecer isso. Mas se a gente não explorar a pirâmide, a gente nunca vai saber se as nossas pesquisas estavam corretas. Sim. Olha o que tem aqui. Olha, vem, me seguem. Tem um negócio aqui muito legal. Aonde? Aqui, ó. Vamos quebrar aqui. Eu estou ouvindo algum tipo de barulho, mas... É... Ai, cuidado. Cuidado, cuidado. Vamos lá para o lado de cá. Não é por aqui, gente. Vem, vem, vem. É... Eu achei aqui um lugar que não dá para passar. Qual lugar? Aqui na frente. Esse lugar que não dá para passar mesmo. E agora? Talvez a gente tenha que esgueirar. Aqui, aqui. Tem mais entradas. Ah, tem outras entradas aqui, ó. Pô, vem cá. Ah, aqui. Encontrei, encontrei. Estou seguindo você, Rafael. Estou bem atrás. Ih, não é aqui não. É para trás. Não. É um labirinto sem fim. Aqui é de onde a gente veio. Calma aí, pessoal. Eu acho que a gente vai ter que dividir para tentar encontrar o caminho. Então vamos encontrar o caminho. Eu vou vir por aqui. Para esse lado, então. Espera, espera, espera. Para. O que, o que, o que? Olha só. O chão, ele não é desse bloco resistente. E se a gente quebrasse o chão? Ah, verdade. Ah, aqui. Vem aqui. Acabei de encontrar. Quebrei o chão. Achou a nova passagem. Aí, muito bem, Loppers. Uhul, é verdade, Apu. Pessoal, eu me perdi no meio do labirinto. Aqui, aqui. Você está aqui, ó. Ah, aqui. Achei. Vai. Onde? Olha, aqui não tem saída, então é para lá. É para essa direção. Perfeito. Ih, aqui também não tem. Será que tem que cavar mais? Ai. O que, o que? Ih, aconteceu alguma coisa. Deixa eu ir. Olha, Loppers. Olha. Deixa eu ver. Ah, eu acho que... Buraco. Eu acho que dá para quebrar essa parte. Deve ter uma alavanca, um botão em algum lugar. Deve abrir uma passagem. Espera, deixa eu dar uma olhada aqui atrás para ver se tem alguma alavanca, algum botão. Não, eu vou olhar junto. Calma aí, Rafael. Não vai sozinho, que é meio perigoso. Consegui. Consegui quebrar. Consegui. Conseguiu? Aonde? Aonde? Ah, eu já estou vendo a armadilha. Cuidado. Olha ali na frente. Vai devagar, pessoal. Vai devagar. Ilumina. Armadilha. Tem uma escada aqui, pessoal. Ah, tem uma escada ali. Ele disse que tem uma escada. Você ouviu? Calma aí. Mais tem. É, eu acho que é. E aí a gente sobe a escada, não sobe? Ah, eu vou subir, eu vou subir. Tem um baú. Eu vou bem atrás. Ah, meu Deus. Nossa, meu Deus. Nossa. Cuidado, cuidado. Cuidado, pessoal. Cuidado, cuidado. Pessoal, encurrala eles no canto. Tá muito difícil. Tá muito difícil. Cuidado, cuidado. Cuidado, cuidado. Cuidado, cuidado. Obrigado.